E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de review. É, review é aquele vídeo que eu falo rapidamente sobre o jogo, dou a minha opinião, mostro ele de forma geral. Mas se tu quer conhecer mais sobre esse jogo, não te preocupa, porque aqui no canal já tem um box e vídeo de regras detalhadas desse jogo, que é esse cara aqui, o Rez Arcana, do Tom Leman, que também é autor do Race for the Galaxy, que é outro jogão de cartas aí. E o Rez Arcana foi anunciado semana passada por quem? Pela galapa dos jogos durante o Spoiler Fest. Então hoje eu vou mostrar pra vocês os componentes um pouquinho, rapidamente, né, vou deixar os cardzinhos aqui dos outros vídeos pra vocês olharem. Mas vou falar de forma geral, mostrar mais ou menos como é que é a mecânica do jogo, daqui a pouco tu quer saber um pouquinho do jogo, não quer olhar as regras detalhadamente, e eu vou dando a minha opinião também. Então vamos lá, vamos conhecer aqui o Rez Arcana. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. A produção desse jogo eu acho demais, eu acho o jogo super bem produzido, a arte dele eu gosto bastante. Ele vem com um insert muito legal, até ele vem com esse trailzinho aqui, ó, que é essa caixinha, onde tu guarda os componentes do jogo aqui, tu tem as quatro essências, ali no meio tem os multiplicadores, e esse amarelinho ali, esse daqui, né, é o ouro, né, que vale, ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, valioso no jogo. Então, vem com isso aqui, pra organizar o jogo, é uma barbada com isso daqui. O que mais vem no jogo? O jogo vem com cartas de referência, pra começar, né, então, ele é um jogo que tem uma iconografia muito clara, bem diferente do Race for the Galaxy, por exemplo, que a iconografia pode incomodar um pouco, mas ele vem com essas cartinhas aqui, frente e verso, tu vai poder entregar pra cada um dos jogadores, né, e aí fica aí cada jogador com uma cartinha pra ir se orientando. O que mais que vem? Ele é um jogo, né, na verdade, eu não falei na introdução, mas ele é um card game. E aí ele vem o seguinte, ele vem com 40 cartas, que eu vou mostrar depois, e tu embaralha isso, tu entrega 8 pra cada jogador, ou seja, o teu deck é formado aleatoriamente no início do jogo, e tu tem que te gerar com aquilo ali, que isso eu acho, assim, ó, fenomenal no design do jogo, porque sempre funciona. Claro, alguns tu vai ter mais dificuldade pra engrenar, mas o deck sempre roda e tu tem que achar a melhor estratégia. Mas antes de eu falar do deck, deixa eu mostrar o que mais vem no jogo. O jogo vem com esses cartõezinhos aqui, são os 5 deles, que são chamados os Place of Power, né, lugares de poder, que uma das ações é tu poder comprar um desses, né, requerir que daí o custo dele é esse valorzinho que tu tá vendo aqui, ó, isso aqui é o custo, tem que pagar tudo isso pra poder pegar isso pra ti. E aí vai ficar na tua frente durante o jogo, e isso aqui vai ser principalmente pra conseguir pontos, ó. Uma coisa legal também é que eles são frente e verso, então tu vai sortear aleatoriamente a frente ou verso, né, e aí dá uma rejogabilidade legal. Então, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui tu pode fazer 3 coisas com ele, ó. A primeira é baixar uma carta de dragão pagando 3 recursos a menos, A segunda é virar isso aqui e ganhar 2 ouros, porque sempre que tu vira alguma coisa, tu já não pode usar nessa rodada, só depois que tu passar, tu vai desvirar. Pra quem já jogou Magic, por exemplo, é bem aquilo, né, desaustou, tu vai poder desaustar depois ali no... também, né, em outros jogos de carta tem muito isso. E a outra é o seguinte, ó, é tu virar ela, virar uma carta de dragão, e tu pode botar 2 ouros nessa carta. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que cada ouro nessa carta no final do jogo vale 1 ponto, e o objetivo do jogo é quem chega em 10 pontos primeiro, né. Então tu tem vários, ó, esse aqui dá ponto por cada item preto aqui que eu esqueci o nome, no jogo aqui também, né, e já sai ganhando 2 pontos nesse aqui, ó, tem um 2 ali, tá vendo? Então, são 5 deles diferentes, também vem um desse aqui que é um resumão, ele dá um resumo do turno pros jogadores poderem se guiar e também como se faz o setup do jogo, tá? Então, o jogo começa com uma fase onde a gente vai coletar os itens, então toda carta que tiver esse simbolozinho ali, ó, da mãozinha, ó, vai te dar recursos nessa fase. Então tu vai coletar os recursos que forem, ouro ou as essências que tiver, e vai botar na tua reserva, não tem limite de itens na reserva. E depois a gente vai fazer pras ações. O que que são as ações? Uma ação é poder comprar um desses Place of Power, ou também dos Monumentos, que são essas outras 10 cartas aqui, e os Monumentos o custo sempre é ouro, e basicamente eles dão uma habilidade, mas eles valem pontos de vitória, né, então vale de 1 até 3 pontos de vitória os Monumentos, né, então tem Monumento que vale 1, repara que esse aqui também pode virar pra trocar por 1 ouro se tu quiser, o que mais? Tem aqui, ó, tem 1 que vale 3, ó, esse aqui não faz nada, por exemplo, mas ele vale 3 pontos de vitória, que é bastante ponto. Lembrando, chegou em 10 pontos, o jogo vai acabar no fim da ação de passar. O que mais vem? Vem também esses cartãozinhos, tá, que são as magias aqui, que no fim da tua rodada tu passou, tu vai entregar a tua e vai pegar uma outra. Bom, aí tem umas que te dão recurso, ó, por exemplo, essa aqui no início tu vai escolher um desses dois recursos pra ganhar. Essa daqui, por exemplo, ó, tu pode, não vou mostrar todas, mas essa aqui tu pode virar ela, e aí tu descarta 4 itens e pega 2 ouros, que o ouro é bem valioso, né, vale mais coisas ali, né. Ah, essa aqui é legal, ó, tu vira ela, descarta um item e desvira um outro item teu, ou seja, tem uma carta que tu já usou, ou um lugar de poder que tu quer usar duas vezes, tu pode usar esse artefato aqui, essa magia, pra fazer isso. Bom, e aí tem outras magias aqui, tu vai poder descartar outras coisas, às vezes tu pode trocar itens, ó, por exemplo, essa aqui, ó, acho que alguns de vocês verem aí a iconografia, ó, tu vira ela, descarta 3 itens e pega 3 outros itens, que não pode ser o ouro ali, ó, tá vendo, ó, tu pode pegar outros itens, mas não pode ser ouro. Então, tu vai sempre ter um desses contigo, tu passou, tu tem que pegar outro, não pode manter, então isso aí tá tudo aberto na mesa, junto com os lugares de poder. E aí, o jogo vem com as cartas, né, existem primeiro essas cartas aqui que são os magos, o que que é isso? No início do jogo tu vai ganhar duas dessas e oito das outras cartas. Tu vai olhar teus magos, tu vai olhar tuas cartas e tu vai escolher qual deles tu quer pra ti, né, bom, aí tem mago, ó, por exemplo, essa aqui vira, tu descarta dois essências ali verdes e pega as pretas, né, nessa carta, aí tem uma questão que tu só vai poder coletar lá depois, coisa que também te gera ali, ó, todo turno esse cara te gera uma essência preta, né, o que mais tu pode fazer aqui, né, deixa eu ver um outro exemplo aqui de outro mago, esse aqui, por exemplo, ó, tu ganha toda uma essência vermelha, depois tu pode virar ele, descartar uma essência preta e botar um ouro em cima dele, que depois tu vai poder retirar, tá, então tu vai pegar dois desses magos e aí tu também vai ganhar, ah, também vem esse token de primeiro jogador, o primeiro jogador que passar leva esse token vale um ponto e aí nós temos 40 cartas, é isso, 40 cartas que tu vai distribuir 8 pra cada jogador e essas cartas são na tua mão, tu vai olhar, vai embaralhar e vai pegar 3 pra tua mão e aí na tua vez o que tu pode fazer? Tu tem algumas ações possíveis, tu pode baixar uma carta, que é um artefato pra tua mesa, pagando o custo, por exemplo, essa daqui, tu tem que pagar dois elementos quaisquer e um verdinho, tá, né, por exemplo, essa aqui tu tem que pagar um ouro e um vermelho, e aí as cartas vão, várias coisas que eles podem fazer, né, essa aqui, por exemplo, eu vou ganhar sempre dois desses vermelhos na fase ali de receber, né, os itens, e eu posso virar ela, descartar um vermelho pra virar uma outra carta, interessante esse artefato, né. Então, tu vai receber, tu vai olhar e tu vai te planejar, bom, qual que são as estratégias que eu posso ver, tu vai olhar os lugares de poder, vai ver quais daqueles ali eu posso combar com o meu deck, né, por exemplo, tem cartas, né, lembra que eu falei do dragão, ó, deixa eu pegar aqui uma carta que seja um monstro aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó, o dragão, é, Water Dragon, né, então ele, o que que acontece, ó, ele é um dragão, então aquele Place of Power se eu não tiver nenhum dragão na mão, ou nenhuma criatura, eu não vou naquele Place of Power, eu vou procurar outros, então tu tem que criar a tua estratégia em cima disso, então é legal assim, tu olhar com as cartas com calma no início, pegar um tempinho, olhar elas, né, entender o que tu pode fazer, ver se tuas cartas vão te gerar ouro, se elas não vão te gerar ouro, olhar o custo delas pra ver mais ou menos onde é que tu pode, tem que focar, né, por quê? Tu vai, na tua vez, tu vai, então, ou baixar uma carta, ou tu vai pegar um lugar de poder, ou um monumento, tu vai poder também descartar uma carta pra ganhar recurso, tu pode também passar, se tu passar, e o que que acontece? Tu passou, depois que todo mundo passou, vai pra próxima rodada, todo mundo compra uma carta nova, e se checa a vitória, o que que é checar a vitória? É ver se algum dos jogadores chegou em 10 pontos, se um dos jogadores chegou em 10 pontos, o jogo acaba, quem tiver mais pontos é o vencedor, né, porque tu pode ter 10 pontos, pode ter 13, 14, é bem interessante. É um jogo, assim, eu acho muito inteligente isso, porque tu tem essas cartas, e são sempre decks diferentes, né, tu vai ter 8 delas, e tu tem que fazer funcionar. Já aconteceu em jogo, assim, de parecer que, ah, ficou disparelho, mas tu olha assim, se tivesse mais uma rodada, ou se o jogador quando tivesse acelerado um pouquinho mais, o jogo já tinha virado pro outro jogador. Então, tu tem que saber muito fazer a leitura do teu deck, e agir. Ele é aquele jogo de engine build curto, não é um jogo demorado, é um jogo aí no máximo 40 minutos, jogando em 2, ele vai super rápido, eu e a Ana aqui jogamos bastante ele em 2, né, são jogos, assim, que tu tem aquela, assim, tu tem que fazer a tua engrenagemzinha funcionar rápido, com o que tu tem, e da melhor maneira possível. E ele tem bastante variedade, como eu mostrei pra vocês ali, já vai abrir cartas diferentes, vai abrir monumentos diferentes, vai mudar place of powers, tu tem que saber escolher bem a tua magia, que às vezes a magia que tu descarta item, toca item, pode ser bem importante, ou eu gosto muito daquela que tu pode usar de novo um artefato, né, que são as cartas, né, por exemplo, tem carta que tu vira aqui e ela te dá recurso, bom, se tu conseguir desvirar ela, tu vai conseguir usá-la duas vezes, né, por exemplo, essa daqui, ó, ela vira e te dá um recurso, né, menos ouro, daqui a pouco tu tá precisando de um recurso, quer trocar recurso, ela pode ser uma oportunidade, aquela ali nem é tão boa, mas tem outras aqui que vão dar mais recurso, tem carta que dá bastante recurso no início do turno, ó, esse aqui dá um de cada, ó, tá vendo, tem um maizinho ali, então tu tem que saber usar elas e mudar, então é um jogo, pessoal, jogo simples, né, ele é, a iconografia é bem legal, então é isso, tu vai ter o teu deck, tu vai baixar uma carta, ou tu vai comprar uma carta, ou tu vai descartar a carta, né, e aí tu vai fazendo todo esse combo, ou tu passa, e simples, não tem muito mistério, só que simples, mas muito estratégico, né, claro que na regra ali, mais um detalhe, tem algumas coisinhas, tem que cuidar, que é o descarte, então tu pode atacar o adversário, e aí o adversário pode reagir, descartando o item, pra não perder itens, né, os animais tem isso, de tu poder virar eles e atacar, ah, eu quero atacar um adversário, por exemplo, essa daqui, ó, quando tu virar, todos os rivais perdem duas essências verdes, né, se eles não tem, acho que eles tem que descartar de outra, né, mas eles podem escolher, descartar uma vermelha, pra ignorar aquilo ali, tá, então, tem essa questão também, interação, assim, não é uma interação tão grande, mas existe a interação entre os jogadores, bom pessoal, como eu falei, esse vídeo aí, pra vocês conhecerem por cima, assim, o Rezar Kana, tem uma ideia dele como funciona, quer saber mais, vou deixar o convite, pra eu conhecer ali, o vídeo de regras detalhadas, valeu galera, aquele abraço, até um próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.